Muito bom dia a todos, manhã de sexta-feira, final de semana chegando, mais uma manhã com ótimas condições de surf. Como vocês podem ver, o mar verde, sem corrente, nós temos aí a formação excelente das ondas nesta manhã. Mesmo quebrando com meio metro a formação das ondas, a cor da água, temperatura fora d'água, temperatura dentro d'água, é muito agradável realmente, valendo as condições, hoje valendo um banho. Não há corrente, a ondulação ainda segue de leste, sudeste, o vento no momento sopra uma brisa de terral, praticamente nulo neste momento, temperatura d'água em 23 graus, intervalo de ondulação em 14 segundos. Maiores informações e acompanhar ao vivo as rápidas mudanças do nosso litoral, lembrando que aqui na Costa Gaúcha as coisas mudam bastante rápido, abra sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br e veja o mar ao vivo.